Vai Bitu Bitu, vai Bitu 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 Volta Bitu Bitu, volta Fala oita galera Bitu Bitu Tita não, Tita não, Tita não Vocês entenderam aí galera, ele tá falando, galera escreva no canal, ative a sininho de notificação pra ficar por dentro Vai pai, vai, vai pra cima Bitu Bitu, vai Bitu Bitu Vai Bitu Bitu, pedala Bitu Bitu Arrocha Bitu Bitu, arrocha Bitu Bitu, arrocha Bitu 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 Um Bitu Bitu Bitu, vai Bitu Bitu Bota Vai Vem, vem, vem Bitu, vem E aí Vem Bitu 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 o vento. Vem o vento. Vem o vento aqui, ó. Não, o quê? O vento. O que foi? O vento, tá com medo do vento. Bora, moço. Que medo de vento é esse? Bora. Muita, muita, muita. Tu tá com medo de quê? O vento. Vem aqui. Tu tá com medo de quê? O vento. Tá com medo do vento? É. Mas o vento não faz medo. Por que tu tá com medo do vento? O vento.